Caifás ainda não chegou? Não, senhor. Malco. Por favor, você sabe alguma coisa a respeito do apedrejamento de Levi? Tem tantas luas que isso aconteceu? Ah, eu sei, eu sei, claro. Mas é que andei escutando alguns boatos e resolvi me aprofundar um pouco mais sobre o assunto. De tipo de boatos? É, muitos afirmam que Levi nunca trabalhou aos sábados. O que você me diz a respeito disso? Tudo que sei é que o sumo sacerdote tinha certeza que sim. Lembra de alguma testemunha? Eu lhe fiz uma pergunta. Acredito que recorde quem testemunhou contra Levi. Afinal, você o prendeu, não é mesmo? Preciso de um nome apenas. Vou chegar até essa pessoa e tirar as minhas dúvidas. Não havia testemunhas? Não? Caifás pediu que eu arranjasse alguma. Não é, né, não é? Ótimas novidades, senhores. O que houve? Nada. Só estamos aqui novamente lamentando a covardia dos romanos. Ah, esqueçam isso. Soube que os ataques rebeldes estão apavorando a todos. Principalmente no palácio. O que foi? Não gostaram do que eu acabo de contar? Sim. Claro. Gostamos, sim. Gostamos muito.